Tô testando aqui pessoal, só um minutinho. Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Aqui é o Evandro e hoje mais uma vez aqui com o State of Decay 2 na zona letal da nossa comunidade beta, né? Vou fazer essa solo aqui hoje, tá? Os meninos hoje não vão... quer dizer, os meninos não, o Fernando pediu pra gente transferir pra amanhã, quinta-feira. Então vou fazer uma gameplay aqui, logo mais teremos uma live, eu vou ver qual o jogo que eu vou fazer. Mas hoje, vamos fazer aqui um pouquinho de State of Decay, ver como é que tá, tá? E... Deixa eu ver, tudo ok, tá. Vamos lá nessa aqui. Só respondendo, né, mais uma vez, algumas mensagens aí que o pessoal deixa, né? Não estou parando com State of Decay, tá? Pode ficar tranquilo, vai continuar, vai. O problema é que State of Decay, assim, por conta da atualização, não dá pra gente ficar fazendo todo dia. Não tem muita coisa pra ver. A verdade é essa, né? Aí... Em questão de conteúdo, a gente pode variar, fazer outras coisas, e é o que eu tô fazendo, e o que eu vou continuar fazendo, é jogar outros jogos também. Mas hoje, vamos ter aqui um State of Decay, pra galera que tá pedindo bastante. Nós vamos ver como é que está, né, a beta, nesse solo aqui, pra gente continuar dando andamento. Essa aqui é... É... É bem novinha essa comunidade, aquela que eu coloquei no solo lá pra vocês. Eu fiz um videozinho pequeno, né, a parte, e depois eu fiz uma gameplay de uma hora e vinte, mais ou menos. E agora vamos pro segundo capítulo, beleza? Não, não, não estou parando com State of Decay, tá bom? Precisamos, gente, de conteúdo, de coisa diferenciada. Por mais que pareça errado pra muitos, né, por conta do gosto, né, por State of Decay, É simplesmente uma questão de... De jogar algo um pouco diferente, só isso. Então, eu não fiz uma cura pra todas as estações, por quê? Eu gosto de variar. Eu tive que dar uma passada aqui, destruir esse núcleo aqui. Aconteceu o quê? Esse é esse carro, igualzinho o nosso, ó. Tá aqui, apareceu aqui. É... Então, veio o rapaz aqui do... Desse enclave, aqui. Os barmans, é. E aí, acabamos, né... Você vem aqui pra bater num, acorda esse, aquela história de sempre, né? Vamos ver... Dylan, é você? É você que tá com as coisas, vamos lá. Levanta aí, Dylan, vamos lá, rapidão. Vamos ver lá qual é. Oh, que arminha massa, hein. Claro que a gente acha umas armas, achei ali naquela carreta, bem nessa direção, aqui, ó. Cadê o outro? Ah, tá aqui. Como é que você está? Bela arma também, hein. Nossa, cara. Tomara que eu não gripe. Meu Deus do céu. Ai, nós achamos boas armas, tá, pessoal? E vamos continuar aqui na nossa corrida. Pra... Pra dar uma gameplay aí. Legal, né? Pra vocês terem uma boa cobertura da beta. Mas o que tá acontecendo? A beta, ela não... A gente tem feito bastante coisas, né? Também no co-op. Então, vocês praticamente têm tido uma boa cobertura. De comunidades mais avançadas. Que eu creio que nessas reviravoltas aqui, ó. Elas apareçam com mais frequência em comunidades mais antigas, tá? Vamos... Vamos deixar os núcleos dormindinhos? Iniciar de gritadores. Passar pelos milhos de titânio. O que acontece? Por favor, tá, gente? Não é porque eu não estou querendo fazer, tá? Ó, tá vendo onde já tinha infestação? É núcleo ali. Aquele núcleo ali, provavelmente, aquele que acordou, né? E esse outro vai me incomodar também. Então, aqui, bem provável que fique um local, né? Deixa eu ver... Ah, é aqui. Ah, é. Beleza, aí, ó. Núcleo tranquilo, né? Fechar a porta aqui, né? Aqui os bichos não entram, né? Põe um carro assim, ó. Dessa maneira. Você fica bem protegido. Dá-lhe, dá-lhe. Não tem ninguém com potência, mas vocês sabem, né? Dá pra se virar. Vamos lá, né, gente? Nós temos um bloater. Vamos lá. Ô, Gia. Nessa correria aqui que nós estamos. Não vai ser muito... É, não estamos bem numa correria. Nós vamos fazer um loot ali concentrado, tá? Eu vou dar pouca atenção pra certas missões. Não é bem o que eu... O que eu quero fazer. Eu não quero... É... Ir tão rapidamente pros... Avançar nessas missões iniciais, porque... É bom a gente captar recurso, tá? Tão rapidamente... A gente explode o núcleo, né? Não é fácil. É assim que nós levamos essa cidade de volta. Abre o porta-mala. Abre o porta-mala. Talvez eu deixe clicar o resto agora. Abre o porta-mala. Deixa o que é mais interessante aqui. E vamos pegar o resto. Então, pessoal, é assim. Nós vamos fazer dessa maneira aqui. Na calma. Priorizando o quê? Os eventos, né? Os eventos são nossa... Grande prioridade aqui. Eu gosto desse lugar. Você pode usar isso. Parque-mala. O que é mais... O que é mais? Porque... Porque... O que é mais... Ou como é? O que é mais... O que é isso? Ok, o trabalho está terminado e este posto está pronto para uso. Para eliminar a infestação, que não me interessa, ela aqui me aborrecendo, me enchendo o saco, né? Com o perdão da palavra, né, queridos? Mas é isso que acontece com infestações. Então, vamos lá. Não estou nem um pouco interessado. Hoje é uma gameplay mantenedora, tá? Nós vamos... Pouca inteligência compensa, né? Beleza. Temos aí um bom lugar para lutear. Não adianta. Eu, particularmente, não gosto dessa história da gente ficar correndo, sabe? Para cima de núcleo, para ter sossego. Mas, como a Undead Labs tem uma notória linha de deixar a gente progredir dessa forma, né? Ó, se você quiser sossego, vai lá e abate o núcleo. Tá bom. Beleza. Sem problema. Vamos lá abater o núcleo. Sem problema nenhum. Mas, de certa forma, é um pouco... Óbvio, né? A gente sabe que isso aí é algo que... A gente sabe que isso aí a gente acaba, né? Tendo um... A gente acaba tendo que ser empurrado, né? Para o fim do jogo. Então, eu vou tentar fazer o mais tranquilamente possível, tá, pessoal? Não é do meu interesse correr com o jogo. Eu quero curtir a Curve Ball. Da... Da ótica do solo, né? Também. E fazer com que vocês tenham um melhor aproveitamento. Então, hoje nós vamos fazer o quê? Destruímos dois núcleos, né? Porque eu agora há pouco passei ali. Destruí aquele ali próximo, né? Que estava justamente naquela casa que eu peguei de posto avançado. E, enfim... Que eu achei assim, né? Falei assim, ah, eu vou correr aqui, pegar esse B-Boom. Aquela missão de sempre, né? Não tem nada para agregar. Então, eu quero ver também quando é que vai aparecer o evento da Curve Ball aqui, né? Eu acho que demora, né? Um pouquinho. Parece que é assim, né? Big, fat, nothing. Os dois com maratona, né? Os dois camaradas aqui, ó. No primeiro dia eu já gosto de... Já o pá, a cardio, né? Se eu tiver a oportunidade. Já evoluo, né? Para dar a maneira mais... A portuguesada, digamos assim. Então, eu já gosto de fazer essa correria aqui, né? Temos um carrinho ali, né? Caso precisar, vou deixar ali. Vamos fazer nosso arroz com feijão, né? É, teve um rapaz que comentou... Creio eu que seja, né? Uma pessoa, tá? Vamos colocar assim. A gente não tem certeza porque... Pode ter sido de qualquer gênero, né? Comentou para eu fazer tutorial de como passar pela zona letal, né? Começar e tal. Gente, às vezes a pessoa chega mais nova no canal assim. Só para avisar, né? Tem playlists... Nós temos, acho que, mais de 10 temporadas na letal, tá? Então, se quiser dar uma olhada com o intuito... Com o intuito de prestigiar o conteúdo que foi feito no canal. Nós temos muitos inícios. E tanto, né? Que ele pediu, assim... Que a pessoa pediu falando de... Qual personagem começar, esse tipo de coisa. Acho que todos, praticamente todos... Quase todos. A não ser os renegados da vida. Os lascados lá. Que a gente sempre gostou de fazer também. Tirando esses. Todos ali a gente ensina, né? Vou pôr aqui o carro. Que eu corro para cá, né? Se precisar. Então, todos a gente tem, né? Passando ali, né? Como é que faz? Como é que não faz? Qual personagem? Assim, são sugestões. Não tem nada melhor do mundo, não. Tem muita gente que... Você pode ver as builds das pessoas variam muito, né? Tem muita gente que fala... Não, para mim o legal é ter maratona. Eu gosto de correr. É assim que eu me safo. Então, legal. Tranquilo. Se você tiver uma boa linha, você consegue se virar muito bem. Maratona, disciplina. Meu Deus do céu. Correr é a melhor coisa do mundo ali. Que você não cansa, né? Mas, assim, às vezes para a gente ter um equilíbrio, é legal ter vários tipos de personagens para a gente variar. A nossa comunidade, ter uns mais rompedores de núcleos, ter os looteadores, né? Ah, Evandro, por que você não faz? Gente, é que às vezes, para mim, não adianta. Eu não tenho comunidade, por exemplo, para ficar fazendo loot. As minhas comunidades, eu não fico com aquele monte de capítulo e tal, fazendo aquelas comunidades antigas. Por quê? Você evoluiu, acabou. Acabou o mistério. Acabou tudo. Você evoluiu, acabou. Não tem mal o que fazer. Você vai ficar lá sobrevivendo. Legal, legal. Mas, começar de uma maneira diferente, sempre, é um jeito de você enriquecer a gameplay do teu público, né? Eles vão mostrar que, de acordo com várias óticas, com quem a gente fez dos consultores, depois dos médicos. Vocês viram quanta coisa bacana a gente pode combinar? Você vê aquela comunidade dos médicos, como é que ficou? Gente, ficou muito forte. Ficou muito forte. É só chegar lá, começar a olhar, montar aquele layout lá. Gente, você fica... A zona letal, ela vira o quê? Uma coisa irrisória até. De tão forte que você fica. Você fica resistente à lesão, te dá uma baita de uma margem pra você trabalhar com tranquilidade. Já o dos construtores, já foi lento. Ai, mas é que não se faz uma comunidade só de construtores? Sim, era esse o intuito. Quero mostrar, né? Aqui, às vezes, viu, gente? Às vezes dá pra lutear aqui de dentro uma coisa que tá lá fora. É bom, às vezes, tentar. De vez em quando, a Undead Labs dá essas canjas pra nós. Então, a comunidade dos médicos... Gente do céu! Ficou muito over. O spawn do zumbi é coisa linda, né? Vamos falar a verdade? Não tinha nada aqui, ó. Enfim. Com tranquilidade, pessoal. A gente faz tanta coisa legal aqui. Tanta coisa boa. Vamos ver aqui, tem quatro containers. Acho sete. Vou deixar o sete pra depois. Aí você vem no quatro aqui. E, às vezes, tem muito mais, né? Tranquilidade pra trabalhar. Sete flechas. Você vem aqui no quatro, às vezes, tem muito mais coisa que o de sete. Quis dizer isso. Mas, assim... A comunidade dos médicos, pra mim, ficou muito, muito, muito over, cara. Muito. Então, furtividade e exploração. Gente, exploração... Não é que eu não goste e não é que não tenha serventia. Pra mim, é... Não vai vingar muito, porque eu não... Eu não... Assim, a exploração, saber onde o zumbi tá, essas coisas, já teve uma época que ela tava muito mais útil. Porque a gente não sabe onde o zumbi tava e a exploração facilitava. Mas, aqui, no caso, eu vou pegar a furtividade, tá? Nem sou muito fã de furtividade, por quê? A evan da furtividade é muito bom. É bom, claro. Só que, pra mim, eu não ligo. Né? De ser furtivo... De não ser furtivo. O meu propósito aqui é esse, ó. Chegar, fazer um loot tranquilo, ó. Não ficar acelerando tanto o botão. Trocando ideia com vocês, falando uma outra coisa aqui. Pra quê? Pra gente ir passando informações pra vocês, né? Então, o que acontece? Eu tenho, eu tenho tido, assim, mais preferência por ter uns dois, três rompedores, né? Com potência e disciplina, pra mim, é o ideal, assim, pra eu poder variar. Dois já tá bom. Dois você se vira. Dois rompedores de núcleo, tá ótimo. Aí, eu pego, aí, um... Alguém, aí, com... Um trilha pra eu fazer isso aqui que eu tô fazendo. Engenhosidade, né? Acho que é muito bom, também, porque... E se tiver costura, melhor ainda, que aumenta mais espaço ainda, né? Tem um bônus de herói, também, que, às vezes, pode facilitar, né? Com mais... Mais atributos, mais... Mais vantagens, né? Na questão de acúmulo de itens. Mas, o importante, se você mesclar costura, trilha e engenhosidade, meu Deus, você tem um burro de carga maravilhoso, né? Tem outros, também, outros... Feral, Feral, Feral... Tá. Ele caiu aqui, ele já era. Então, esse tipo de personagem é bom ter também. Não tenho dúvida, né? Não tenho dúvida que, às vezes, a gente precisa fazer isso aqui, que você tá vendo. Encher a sacola de... De loot, né? E, boa. Tem a hora que você tem que brigar. Ir pra núcleo. Aí, você pega lá um cara com potência, disciplina. Me ajuda. Bate forte no núcleo, dá golpe carregado, né? Potência também pode te livrar, você estando com armas contundentes, cortantes. Não arma pesada. Você pode dar aquela voadora no Feral, derrubá-lo. Tonteando ele. Você pode executá-lo de uma forma eficiente. Funciona pra Horda de Três Serais? Aí é que tá o problema. Horda de Três Serais, cara. É complicado. Até pra você enfrentar, você tem que ter um estimulantezinho. É bom. É. Ah, Evander, eu já enfrentei. Não precisei. Não, tudo bem. Conseguia encaixar os golpes ali. Mas você corre um risco tremendo, né? Compensa isso? Não, de jeito nenhum. Vai que perde o personagem aí. Dá uma bugada. Vem um bicho, sai do nada. Te morde o pescoço. Aí junta aqueles três em cima, né? É aí que tá o problema. Mas o que eu digo a você, gente, é que... Tem tantas maneiras, cara, da gente passar por... Por questões, assim, de zona letal, de... Enquanto eu tiver com o posto aqui, ó. Funcionando, eu tô tranquilo. Ah, Evandro, é assim que tem que fazer loot? Cara, não é que é assim. É uma maneira boa, né? Aqui, ó. Vai chegar aqui, se cair dentro desse povo aqui, já era, ó. Né? Tô aqui com quanto tempo ainda? De... Uma hora e quinze. Vou secar o local. Sem maiores problemas. E pronto. E nem todo lugar que você destruir os núcleos, assim, um núcleo, o outro ali, vai ser... Você vai conseguir ter esse trabalho facilitado. Porque nem sempre dá pra pegar o posto avançado, né? Esse que é o problema. Mas olha aqui, ó. Já estamos limpando a região. Vamos fazer aí, já. O feralzinho entrou, se ferrou. Ah, e se ele entrasse? Bala. Bala, entra aqui. Dá um jeito de se esgueirar. Oiê. O que você quer? Agora eu tô... Eu tô aqui no... Com a galera aqui, fazendo o vídeo. Leona... Leona... Ela deve ter visto algum bicho. Ela é louca pra pegar os bichos, sabe? É... Lagartixa. Coitada das lagartixas, bicho. Dá até dó. E é tão bom ter lagartixa, né? Pra comer inseto. É quem disse que ela deixa? Ela fica brincando com o bicho. Até o bicho se lascar tudo. Então... Nesse sentido, pessoal. Isso aqui, ó. Quando as pessoas, às vezes, me pedem, né? Pra... Pra fazer um... Olha, como é que... Tutorial, qualquer outra coisa. Ó, eu não preciso, né? Dane-se. Então, é... Essa é uma maneira, tá? Eu fui lá, destruí um núcleo que tava aqui. Depois eu destruí o outro. Que estava aqui. Eles estavam influenciando demasiadamente essa região. Abri o posto avançado. Porque já tinha influência suficiente. E... Coloquei... De uma maneira que eu pudesse ter segurança pra lutear. Né? Aquela tranquilidade. E dei preferência, né? A comida... Olha lá. Em nada das reviravotas. Tá vendo? Letal, letal, letal. Então, deixa eu ver aqui. Tô aqui. Né? Com uma deficiência mínima de comida. Se eu quiser investir nisso, eu invisto. Não tô afim. Tamo aí. Se quiser, né? Fazer essa corridinha aqui. Beleza, ó. Então... O que que ficou aqui? Essa casa? Dá pra fazer? Dá. Posso chegar lá... E dar com... Com mais uma sacola, né? Pra carregar. Esse é o grande problema. Porque agora acabou o espaço no meu carro. Entendeu? Quatro comidas e um remédio. Ô, coisa boa, hein? Ô, amigão, entra. Dá uma olhadinha. Leona, o que que isso aqui é, hein? O que que foi? Essa eu não vi. Quase, tá vendo, ó? Eu não tinha visto isso. Vambora pra casa, né? É um inferno, né? Isso aí pra mim, eu... Isso é um inferno. Esse tal do inchado, né? Eu... Eu... Eu acho isso muito... Muito prank, sabe? Pro meu gosto. Mas... Tá bom. Vamos lá. É, meu querido, eu não queria fazer cura da peste, não. Mas... Fazer, né? A nossa primeira cura, hein? Vamos lá. Temos um remédio, né? Conseguimos a amostra suficiente do núcleo, tá vendo? No imprevisto. Tá aí, ó. Mais uma dica aí, ó. Isso acontece muito na letal, tá, gente? Vamos lá. Cadê? Não é algo que eu gostaria, né? Mas tá bom. Deixar nas costinhas do camarada aqui. Nossa, quase acabou com ele, né? Vamos lá, garoto. Isso tá muito bem. Sem lesão. Bons atributos. Ah, deixa eu mostrar os atributos deles. Computadores, né? Que eu queria ter um cara aí pra mexer com... Com comando, né? Com a cena de comando. Não tem... Não tá tudo legal nele. Ele tem umas penalidades. Esse aqui foi uma combinação bacana. Que eu achei muito massa. E esse aqui, né? Também veio aí com medicina que vai melhorar um pouco a saúde dele, né? Vamos lá. Mas vocês viram, né? Se a gente não... Pera lá. Deixa eu pôr essa aqui. Ah, garoto. Ai, meu Deus do céu. O que foi, filha? Tá, entra aí. Vai lá. Um guarda-roupa. Entra aí. Vai lá procurar. Se tem bicho aí. Aff, nossa. Vamos dar uma olhada ali naquela casa. Eu vou com a mochila vazia, tá? Porque... Esses caras eu vou querer... Recrutá-los, tá, gente? Então... Não tô com muita... Fazer logo as missões deles. Hoje em dia, com essas questões de proteção de posto avançado e tudo mais... Compensa você vir fazer uns loots, assim, né? Perto da tua casa e tal. Ficar perto, né? Perto dos seus postos, enfim. Tem várias maneiras de você burlar, né? Essa dificuldade e tal. Por enquanto, nós vamos fazer... Ei, uma cerveja na manhã é a melhor maneira de sobreviver o apocalipse, não você acha? Oh, uh... Não sei. Ai, gente, tô marcando um gripe. Meu Deus do céu, eu não quero gripar, eu não quero gripar. Olá, lá. Vamos discutir o propósito que eu tenho? Em pessoa, seria melhor. Garra vermelha? Vamos tomar cuidado, né? Vamos dar preferência a essas casas. Eita. Essas casas... Perto da região, ali, né? Nossos postos. Esse palhacinho aqui. Pode gritar. Não sei se vocês estão ouvindo esse caminhão. Três inchados ali. Nossa, cara. Essas máquinas, hein? Oito containers. Gente do céu, não tem jeito, né? Então, pra vocês verem. Em questão de... Curveball, né? A gente tem um tempo ainda pra iniciar. Eu creio que depois dessas missões iniciais, comece a vir esses eventos. Então, fica mais aí uma observação. Pra não... Pra não ter algumas surpresas em relação a qualquer coisa no teu jogo. Atrasar essa uma cura pra todas as estações, talvez seja bom, né? Você tem mais tranquilidade pra o que, ó? Pegar uma munição, alguma coisa que você pode, né? Utilizar. Em termos de gameplay. Vamos lá. Vamos tentar fazer o... O arroz com feijão aqui. Hoje nós temos que lutear. Sim, lutear. Tô gostando de ver o quê? Tá aparecendo um pouco mais de amostra, viu, gente? Visivelmente. Visivelmente. É notório. Mais amostras. Muito bem. Muito bem. Ok. Muito bem. Tem uma besta. É ótimo. Ali, ó. Quem tá chegando. Aquele andar, aquele gingado. Ah, não vai não, filho. Pra cá. Socorro. Aqui não deu. Tá por aqui, ó. Na orelha dele, ó. Bem quietinho. No silêncio. Beleza. Vamos lá. Pegar as flechas. Depois a sacola ali. Só ouvir os inchados. Sucumbindo. Então vamos lá. Tentar cuidar do nosso... Tentar cuidar do nosso... Ótimo. Tá vendo, galera? Acontece... Que às vezes... É... A... Os elementos da atualização... Eles não são... Tão... Tão... Rápidos, né? Pra gente ter... Pra gente ter... A resposta que a gente gostaria. Então... De certa forma... A gente... Jogar o conteúdo, às vezes, do jogo... Pra não ter... Nada pra adicionar pra vocês... É complicado. Quando é co-op... Eu tenho preferido fazer... Por quê? O pessoal tem pedido... Pra entrar... O pessoal quer jogar junto... Né? Eu acho legal... Show... Válido, né? A gente fazer isso. Nosso canal é... A gente tenta fazer o melhor que a gente pode, tá? Eu sei que às vezes acontece de um ou outro aí... Não conseguir... Por conta... Eu não sei... O que que pode acontecer, mas... Eu creio que em termos de... É... Dependendo do... De questões de sessão... Eu não sei o que que pode ser... Tem muita gente que às vezes pode atrapalhar aí... Não conseguir acessar, né? Mas não é uma coisa que a gente planeja... Não é uma coisa que a gente quer que aconteça, né? Que às vezes não dá, mas... Na maioria das vezes, estamos aí, né? Jogando com o pessoal... E dentro da nossa linha de jogo, né? Que é o que a gente já... Já pré-estipulou, né? Eu... Eu tenho uma linha de jogo... Eu... Não gosto de ficar usando... Comunidades mega evoluídas... Porque... Eu prefiro... Ensinar um pouco a pessoa a chegar... No evoluído, entendeu? Isso pra mim é... É válido... Nesse sentido... Quando você tá lá, evoluído... Você se vira... Você dá teus pulos... É hora pra eu... Se você estiver em Trumbull... Feel free to stop by... Então... Nessa questão aí de... De às vezes não... Eu não fazer... Comunidade mais pra dar show, por exemplo, assim, né? Essas coisas de você ficar lá... Mostrando o seu poderio e tudo mais... Eu prefiro às vezes fazer algo um pouco mais... É... Mais cru, né? Pra pessoa entender como é que faz... Por que você faz isso, assim... Ah, não... Por causa disso... Ah, entendi... Então... Esse é o intuito, às vezes, né? Da gente fazer um... Uma... Uma comunidade mais secona, assim, sabe? Eita, diacho... Esqueci... Então... Eu percebo que... Muitas pessoas, às vezes, acham que... Fazer um copy... Teria que ser mais marcado por... Por ter esse tipo, né? De... De variação... Né? Ter essa... Essa questão aí de você poder usar o teu poderio e tal... É... É válido? É divertido! É bem divertido, concordo! Só que, às vezes, não é útil pra pessoa que não sabe como é que consegue as coisas, né? Eu vejo que tem muita gente que perguntou... Como é que você consegue tal coisa, assim, da garra vermelha? Então, esse tipo de coisa... É válido a gente mostrar... No decorrer, às vezes, de uma gameplay, com certeza... Mas... O mais importante... É mostrar que dá pra fazer... De outra forma, também, né? Aqui não dá pra negociar... Eu vou ali no garra... Despejar ali... As coisas nele, né? Aqui... Mr. Red Eu achei que você era o Cash Bill Montes Cash Bill Montes, não Aqui tem essas coisas Tudo aqui, né, prensa Eu não tô pegando nada disso Sinceramente Precisando mais É negociar as coisas, vender, né Isso eu faço questão De ter uma influência um pouco mais Robusta, mas assim, às vezes pra pegar Um posto avançado, um landmark, né No caso, é o que eu mais acho Proveitoso Eu tenho feito o máximo possível Porque apesar de Começar sempre as comunidades Eu tenho evitado Negociar Tá vendo? 1181 Isso é muito gostoso, cara Sei lá, aumentar a tua influência Né, ó Vai lá, dá uma corridinha aqui Sei que pode encontrar um feral Ou outro, qualquer coisa De vez em quando aí, mas A gente vai tentar enfrentar, né Da maneira que a gente puder Tá Aí, ó Já deu um episódio Até considerável, né Mas Pra vocês verem, gente Certas coisas Não aparecem Na Curveball, né É, meu filho Vamos Fazer rápido aqui Antes que esses inchados Cheguem Tô gostando demais Assim Da Essa questão Da gente achar Mais amostras, né Duas coisas pra negociar Mais influência Muito bem Podemos até pegar um posto avançado, né Vamos fazer a limpa Ok, 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 ok O carro tem dado umas encavaladas Muito estranha, cara Tem que tomar cuidado, gente Pra andar, viu Vamos lá Vamos colocar um pouco de lanche Isso aqui Bala Vai Bala também E um molo Um molo treva Quebrar Quebrar você Essas mochilas pequenas De seis espaços Não me interessam Ainda mais as mais pesadas, né Esqueci de pegar Galãozinho Essas Missões Que a gente fica aí Que nem um Maluco Correndo atrás Desses bebum aí Que só enche o saco Elas São Extremamente perigosas Pra acordar Núcleos Tá, pessoal Infelizmente Núcleos Quando eles acordam Eu tenho achado Mais interessante Acabar com eles Luta Luta Não tem nada De luta Cara, luta É pra viver, né Porque Ai Vamo lá Brincar um pouquinho Como se a gente tivesse No X-Boss Quase secamos O Garra Teria aqui Combustível Então Não vou pegar Vamos nessa Vamos atender Olha como é que fica Esse negócio Gente Que escuridão Vamos lá Vamo lá Deixa O marcador Aqui Vamos piscar, né Os carros Andam enroscando Muito mais Oh, Deus Desculpa Não me senti Não me senti Não me senti Você está bem? Você foi Deu 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 Deixa eu... Agora, essas coisas desse cara sair correndo... Meio que me dá uma irritada, sabe? É, esse tipo de coisa, cara, não ajuda no jogo, sabe? Você vê onde é que cara tá? Vem, filho, vem. Onde tá o outro? Aqui. E vem vindo a uma horda. Mas, essa missão... Eu realmente aprecio isso, filho. Então é assim, meu povo, é se você atrasar um pouco as missões, né? Você vai ter tempo de trabalhar. Né? Mexer com um pouco a mais. E a horda com um bloater normal, né? Olha lá, ó. Vamos ali, vamos tentar fazer um loot aqui, né? Já que tem aqui. Tomara que não tenha muito zumbi. Eu não quero acordar núcleo. Olha que doido eles ali, ó. Batendo cabeça ali no muro. Vamos lá, né? Vamos tentar ver se a gente não acha... Olha, fica até falando baixo. A gente não acha spawns, né? De algum bicho e tal. Vamos fazer o mais safe possível. Então assim, né? Reforçando o que eu disse, né? O pessoal aí que tá querendo uma gameplay mais de tutorial... Poxa, tem várias, cara. As últimas aí, nossa, a gente faz... Toda vez que inicia uma temporada, a gente passa tanta dica, né? De como escolher personagem e tal. Tem... Tem vários vídeos colocando... Melhores atributos para a sua comunidade, né? Nossa, tem tantas vezes a gente fez como começar a destruir o primeiro núcleo, né? Sair em busca das novas armas aqui em... Em Migger Valley. A gente faz muita coisa nesse sentido pra ajudar vocês. Então... É... Dá uma olhadinha nos conteúdos que tem, né? Porque se a gente fica fazendo mais do mesmo... Você deixa, né? De dar um apoio legal no conteúdo que tá lá, cara. Pronto. E olha... Tem vários, né? Não é só um, tem vários. Então... Acima de tudo... Eu gostaria que vocês... Dessem essa força, assim, pra... Pra gente que produz aí, porque... Não tem outra forma, sabe? De eu, por exemplo, assim, elevar... E ter alguma... Alguma vantagem com o canal. Porque... Porque... No final das contas... Eu já não ponho aba de membros porque... Eu não faço conteúdo separado, tá gente? É mais por esse o... Com esse intuito. Eu faço conteúdo pra todo mundo. Trabalhar com a aba de membros. A gente tem que fazer coisa diferenciada. Você tem que, né? Fazer uma troca com o teu... Teu inscrito. Teu... O cara que contribui diretamente, né? Pro canal. Não através só de publicidade. Então, nessa forma assim... Ai, que droga. Ah, eu vou embora. Tudo cheio. Poxa. Vida da mãe. Então... Se ajudar nesse sentido, né? De vocês virem lá e, ó... Olhar o conteúdo que tem. Tem muita coisa que se aplica. Eu sei que algumas coisas mudaram. Por exemplo... Na questão dos postos avançados. Com atualização, tu não tem três. Mas, gente. Isso tem conteúdo específico. Tem até no shorts. Eu consegui jogar no shorts do canal. Tá lá explicadinho. Com um especialista em munição. Ou... Antes de evoluir pra munição, o químico. Gente, tá tudo lá. Essas novidades. Tá tudo condensado. É só ir lá e consumir, cara. Né? Dá uma olhadinha. No resto aí. Dá uma ajudinha pro canal aí. Aqui. Aqui enxerga. Essa praga. Dá uma olhadinha lá. Dá uma conferida, né? Faz esse... Dá essa ajuda pra gente. Porque tem conteúdo bom lá, cara. Certas coisas não mudaram, né? A verdade é essa. Certas coisas não mudaram. Então... Bom... Hoje... Creio que estamos muito bem resolvidos, né? Nas questões aí de... De conteúdo. Fizemos um solo. Né? Deu aí um... Uma boa quantia de tempo. Mas é aquela história. Não vai ter reviravolta. Acho que enquanto não avançar, tá? E eu preferi fazer o quê? Toda essa linha aqui, ó. Quase toda, né? Ficaram algumas coisas aqui. Tem uns perdidinhos aqui. Daria pra ter feito aqui também. Né? Mas... Sinceramente... Já deu uma boa, né? Uma boa limpada aqui. Eu tenho gostado de fazer... Por zoneamento, né? O loot. Isso tem ajudado bastante. Porque assim eu não acordo os núcleos, né? E nesse sentido, não acordar núcleos, você tem menos infestações pra lidar. Menos um monte de coisa. E... Eu acho que vale a pena, né? A gente chegar e fazer dessa forma. Galera... Eu vou ficando por aqui. Valeu pela força. Amanhã teremos um co-opzinho com o pessoal do... Da beta também, né? O Fernando, o Manuel e o Lucas, né? E nós vamos, por enquanto aqui, fechar essa parte do solo. Pra vocês verem assim, né? O quanto ainda dá pra gente jogar um certo tempo sem ter esses efeitos, né? Da atualização. Porque o jogo realmente precisa andar nas missões principais antes de ter... De sofrer influência, né? Desses novos efeitos. Beleza, então? Gente, muito obrigado a todos. Valeu. Um grande abraço. E fui. De sofrer. De sofrer. De sofrer. De sofrer.